Olá galera, tudo bem? Mais uma vez estou postando aí o vídeo para vocês conforme o combinado, a parte 3 da chocadeira mostrando o resultado e tirando algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer dos vídeos aí postados Primeira dúvida, antes de começar a tirar as dúvidas e mostrar bem a chocadeira, gostaria de falar para vocês Exijo um manual de instrução assim que vocês adquirirem, né? Se vocês forem comprar, conforme eu falei ali, no Mercado Livre tem esses kits de chocadeira para vender Tem que vir com o manual, o manual que vai ensinar vocês bem direitinho a ligação Porque eu só posso falar com propriedade desse equipamento que eu adquiri Lá tem vários preços, vários equipamentos, eu vou mostrar esse equipamento que eu adquiri Beleza? Mesmo assim vocês tem que pedir o manual de instrução Ele é bem facinho de ligar, ele funciona como qualquer dispositivo eletrônico, ele precisa de uma alimentação Você vai ver se ele é bivolt, né? O meu é bivolt, eu comprei assim, eu falei com o vendedor lá E ele falou, não, é bivolt e tal, beleza, adquiri Então eu ligo na tomada com qualquer dispositivo eletrônico Ele já liga e ele precisa dos acessórios dele, que é o sensor de temperatura Para ele mostrar no display dele a temperatura Ele precisa fazer as saídas de ligação da lâmpada e do cooler Ele que liga, o cooler não vai ligar direto na tomada Um amigo aí postulou, ah, meu cooler veio com quatro fiações Tem que ver lá no manual, lá no manual ensina ou na lateral do cooler tem a ligação Quatro fio porque existe localidade no Brasil que a rede é 110 E tem localidade que é 220 Então ali ensina você a fazer as ligações certinho ali Na lateral do cooler tem ali a nomenclatura ali para você fazer Ah, quando é 220 você faz tal ponto e tal fio, isola tal fio e tal fio Quando for 115 junta tal fio e tal fio, né? Enfim, você tem que ver o teu equipamento e o manual de instrução que veio Vamos para a chocadeira e o resultado também Bom, a chocadeira, eu queria mostrar aí, ficou um pouco longe Um amigo falou e eu concordei com ele, o vídeo Tá aí a marca do pirômetro ou termostato Que é esse carinha aqui, tá? Da Coel E tá aqui o modelo Ok? Beleza? Então vamos lá, uma pincelada rápida Termopar ou sensor de temperatura Ele capta, manda para o dispositivo pirômetro ou termostato Esse cara aqui que liga a lâmpada e liga o cooler Ok? Exemplo O mesmo fase neutro que vai entrar para alimentar esse cara aqui Tá? Eu pego o neutro e jogo lá na lâmpada e jogo o neutro no cooler E esse rapazinho aqui, ele recebe o fase neutro de alimentação E eu puxo o fase até um bornezinho No caso vocês vão acompanhar o manual de instrução de vocês Onde aqui dentro tem um relézinho O que é um relézinho? Um dispositivo eletrônico que ele é normalmente aberto ou normalmente fechado Esse relézinho vai estar normalmente aberto Então toda vez que ele chega na temperatura Que ele, vamos supor, coloquei 37 graus Aí ele vai baixar 2 graus ou 1 grau É programável também, vocês tem que olhar no manual Desceu, botei 37 graus Desceu 2 graus, 35 Ligou, lá dentro o dispositivo vai fazer isso aqui Vai fechar o contato Vai mandar o fase para o cooler e vai mandar o fase para a lâmpada Vai acender os dois Beleza? Outra coisa que surgiu A caixinha tem furo de respiro sim, tá? A chocadeira tem um furozinho de respiro O cooler não é para captar o ar de fora para jogar para dentro Ele foi feito, na verdade, aqui dentro A função dele é espalhar a umidade do ar E a caloria em toda a chocadeira o mais rápido possível Ou seja, ele acelera o ar aqui dentro Senão vai ficar desproporcional Aqui vai ficar uma temperatura, aqui vai ficar outra, aqui vai ficar outra Porque aqui vai ter água, aqui vai estar o ninho E aqui vai estar a lâmpada e o cooler Então, a caixinha toda furada, tá vendo ali? São uma, essas caixinhas são todas de caixa É uma junta da outra Aqui eu coloco a água, aqui eu coloco o ninho E como ela é toda furadinha, tá vendo? Tudo com broca 8 O ar circula aqui rapidinho Ele já acusa a temperatura real aqui Porque o ninho vai estar aqui E você sempre deixa esse dispositivo aqui Para coletar a temperatura próximo do ninho O mais próximo possível do ninho Ok? As medidas dessa chocadeira eu vou passar Eu uso uma lâmpada de 25 watts Então nós temos aqui 23 de largura Nós temos aqui 16 de profundidade E nós temos aqui 19 de altura Ok? Esse é o meu dispositivo da chocadeira O meu tamanho aqui Que eu fiz E está dando resultado Vou mostrar o resultado No último vídeo eu estava com dois filhotinhos aqui Passei por uma perda É normal no processo, tá? Eu tive que levar a chocadeira para o meu trabalho E no meio do caminho peguei um trânsito danado Demorei uma hora e vinte para chegar Ou seja, ela ficou uma hora e vinte sem plugar na tomada E aí perdi um filhote Não vou ainda conseguir salvar na sorte Isso que eu alomei essa bolsa térmica aqui Que eu coloco ela aqui dentro Eu gostei Na verdade eu fiz a chocadeira Tudo em cima dessa bolsa térmica Ela cabe aqui dentro Então eu levo ela assim Mesmo assim Eu moro em Santa Catarina Estou em Santa Catarina Aqui ainda está frio ainda Primavera ainda dá dias frios E aí demorei muito para chegar Não consegui plugar Perdi o filhote Um filhote, né? O outro está aqui Já vou mostrar para vocês Está aqui o resultado Estou com um filhotinho aí de tisil Anilhado Vou mostrar para vocês Coloquei ele nessa gaiorinha aqui Vou explicar porquê E esses galhos de árvore Não é proposital Porque eu estou De vez em quando Estou tendo um problema Com um filhote de pé torto É um outro assunto Que eu vou abordar posteriormente Então eu coloco uns galhinhos Rápido acima da pincelada Coloco uns galhinhos De árvore natural Fininho Para fazer um trabalho Tipo de fisioterapia mesmo Para ele conseguir voltar Eu consegui Já dois resultados positivos Já com isso daí Em dois filhotes já Agora eu vou mostrar Que eu já anilhei ele Que eu faço as coisas tudo certo Conforme os órgãos Exigem Filhote anilhado Anilha já Do Ibama De aço Esse aqui é um filhotinho de tisil Um filhotinho de tisil Que eu salvei Então Daquela última chocadeira A última vídeo Que eu fiz da chocadeira Tá bom Um abraço Dá um joinha lá Para a gente continuar postando E compartilhando aí Experiência com vocês Beleza pessoal Um abraço Estou acessível Qualquer dúvida Posta lá Que eu vou estar respondendo Espero ter tirado O máximo de dúvida Possível Né Se vocês forem fazer Uma chocadeira um pouco maior Obviamente Vocês podem usar Uma lâmpada De 40 Enfim Tem vários outros vídeos No Youtube também Né Eu usei 25 Para esse compartimento Ficou muito bom Estou conseguindo resultado Não desistam É difícil Tem uns detalhezinhos Que a gente não consegue Passar no vídeo E só vocês fazendo Pergunta Que a gente lembra E vocês tem que Praticar No começo Vai errar um pouquinho E logo vocês vão acertar Tá Não desistam Tá Eu tentei bastante Errei Para chegar No êxito Beleza Um abraço Temperatura de choque O pessoal está me perguntando Eu não tenho experiência Com outros pássaros Mas pássaros silvestres Da ordem Paceriformes Passarinhos Pássaros Geralmente Tá 37 37,5 Até 38 Eu conheço Conheço não São pessoas Que compartilharam Conhecimento comigo Que conseguiram Cardeal E azulão Tá 38 graus Ele desce Até 37 Liga de novo Desce até 37 Liga de novo Lá na chocadeira Você consegue Programar No termo No termo Estato Pirômetro Você consegue programar Só um grau De descida E aí liga de novo Pessoal Um abraço Fiquem com Deus Boa sorte Aí pra vocês Dê um joinha lá Pra gente continuar apostando Tchau